A equipe de Força Tática foi atender uma denúncia no bairro Água Bonita. Estou aqui com o Sargento André. Sargento, como que foi essa ocorrência? A equipe de Força Tática recebeu a denúncia de tráfico de drogas numa residência na área rural da Água Bonita, em uma cidade de um sítio. Chegando no local, a gente fez contato com o proprietário, e o qual o franqueou a entrada da equipe e fizemos as buscas no interior da propriedade. Não foi localizado nada de entorpecente, porém a gente localizou uma espingarda no calibre 36 e perguntamos a procedência do armamento. Ele falou que ele adquiriu essa arma para caçar, porém ele não tem registro de armamento. Sendo assim, a gente reconduziu ao plantão policial, onde o delegado de plantão fez o flagrante de posse legal de arma de uso permitido. Esse rapaz, ele possui passagem pela polícia já? Sim, a gente pesquisou via Ocupon e também aqui no plantão. Ele tem passagem por homicídio tentado. Também estava procurado pela justiça, né? Correto, ele estava procurado pela justiça no homicídio tentado, porém estava no regime aberto. Agora, o que vai acontecer com ele? O delegado fez a ocorrência de posse legal de arma de uso permitido. Ele abriu a fiança no valor de R$ 1.500, porém ele não quis recorrer da fiança. Sendo assim, ele ficou à disposição da carceragem, à disposição da justiça. Quem participou dessa ocorrência? Equipe de Força Tática, do DSMUI.